O que é isso? Ok, eles tiveram... Outro, um. Ok. Eles tiveram... Outro, só uma... Eu vou começar. Eu vou começar. Vai. Vai, o Dabi está no cara para dar bola de fogo. Oh, bom. Ok, eu vou flanquear o Healer deles. Eu vou flanquear o Healer deles. Vai, tá só... Eu estou no Healer, estou no Healer. Combo do Healer? Ok, o Healer deles está quase morto. Eu preciso de Healer. Eu preciso de Healer. Eu preciso de Healer. Ele precisa de Healer. Ele está trabalhando. Ok, ok, ok. Back up, back up, back up. Ataca da Mace, ataca da Mace. Kill this one, kill this one. Fast, 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 fast. Kill. Ok, back. Ok. Kite, Kite, Kite. They are homily. Kite, Kite guys, Kite guys. Kite guys. Sinus in area. Ok, ok, ok. Ok, do you have BIN? Do you have BIN? Do you have BIN? Ahhhh. I'm not attacking. Ok, ok. Healer, healer, healer. Healer, healer. Healer, healer, healer. Healer, healer, healer. Healer, attack the healer, attack the healer. Ok. I think I'm going to. They are on the... I'm going to kill the healer, healer. Sorry, sorry, healer. You're about to encounter. Healer, attack the healer, attack the healer. Attack the healer, attack the healer. Ok, okey, how do you need heals, how do you need heals? Ok, nice. Attack the healer now, guys. I will kill him. I will kill him. Attack the healer. I need mana. Ahhhh.. Okay. Heal's dead, healer. Healer is dead, heal's dead. Spread it down, 1500, 35, 3000. 2 hours of deck of sword? Howactiv you need heals? Ok, grupo, 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 grupo Ok, ataca de espada aqui atrás, Dark, Dark, aqui atrás I am dead F*** Cara, você não vai falar pra que a gente perdeu, cara, porque você não me deu um bin a luta inteira Tá bom, tá bom A gente demorou um século pra matar o Header, se não quero... Tá bem, chuvá, estamos a lucrar ainda Ok, o Dark, o Dark, o Dark, calma, o Dark tá correndo, o Swords dele tá correndo Deixa eu fugir Vai, matem, matem Nice, nice, nice Ok, invisível Mas lá te explica o que é que não tem vindo Ok É... Seleza Vai, traste, o que é que eu peguei? Trumba, como devia... Tchau, tchau.